Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago pesquisa de preços da Magazine Luiza. E se vocês gostam de pesquisar, ver ofertas, inscreva-se no canal para nos acompanhar. Temos vídeos diários, super lojas diferentes para comparação de preços. Se gostar, já deixa seu like. Eu agradeço aos inscritos, a todos que estão chegando e se inscrevendo aqui no canal. Sejam sempre muito bem-vindos. Venha conferir as novidades compartilhadas por aqui. Encontrei, gente, rack bancada Paladio para TV até 55 polegadas. Ele tem pés, é móveis Bechara de R$ 559. Hoje na promoção, sai por R$ 255,67 ou R$ 300,79 em 6, de R$ 50,13. Jogo de panelas Tramonchina antiaderente de alumínio. São vermelhos, vem 10 peças, R$ 399,00 por R$ 359,90 ou em 7, de R$ 51,41. Pessoal, micro-ondas Filco de 26 litros é um branco espelhado 844 por R$ 596,16, isso à vista, ou R$ 648 em 10, de R$ 64,80. Faqueiro para churrasco, 12 peças e noques, cabo de madeira da Tramontina, R$ 204,00, com desconto R$ 129,11 ou R$ 135,90 em 3, de R$ 45,30. Pesquisando preços, aqui no site da Magazine Luiza, eu encontrei guarda-roupa solteiro Madeza Denver, com duas portas de correr, espelho e pés, por R$ 1.9,99. Hoje com desconto à vista R$ 674,99 ou R$ 749,99 em 10, de R$ 75,00. Gente, conjunto com 6 cadeiras e mesa para área, cozinha, jardim, R$ 1.232,00 por R$ 1.065,60 à vista, ou em 10, de R$ 118,40. Se chegou agora por aqui, seja bem-vindo! Esse é o seu canal de pesquisa de preços. Nos acompanhe para mais novidades e se gostar, já deixe o seu like. Um sofá na moradeira Bariloche, com dois lugares, em material sintético, tem o laranja, pessoal, tem azul, tem preto, tem várias cores. E ele sai, cada um, por R$ 1.399,00 e hoje com desconto à vista R$ 882,57. Parcelado, você pode pagar R$ 949,00 em 10, de R$ 94,90. Foi uma sugestão deixada no Instagram do canal, Rutinha de Tudo um Pouco. Eu agradeço a todos que participam lá, que deixam dicas, que acompanham o nosso dia a dia e também deixar dicas para me postar aqui no YouTube. Meu, muito obrigado! Aspirador de Pó e Água Multilaser, filtro EPA, 60 watts, de R$ 89,00, por R$ 55,99. Meus amores, Beliche de 4 portas, uma gaveta, de R$ 2.399, por R$ 1.605,41 à vista, ou em 10, de R$ 168,99. Mesa de cabeceira criado, slap, pés palito, com uma gaveta, de R$ 132,90, por R$ 116,30, ou em duas, de R$ 59,95. E já deixa para mim nos comentários de qual cidade vocês nos assistem, nos acompanham. Meu, muito obrigado! Vai meu abraço a você e sua cidade! Jogos de xícaras com 6 peças, caso ambiente, de R$ 129,00 por R$ 110,00, ou em duas, de R$ 55,00. Batedeira 400 watts, 4 velocidades. Elmar Sala com inox, vem em duas tigelas, da Monjol, de R$ 309,00, por R$ 269,82 à vista, ou em seis, de R$ 49,97. Lembrando, gente, que eu faço o tour na Magazine Luiza, em outras lojas e supermercados, e compartilha aqui no canal, para vocês comprarem preços e economizar. Cozinha completa, molduada, seis peças. Paneleiro, tem portas de vidro reflecta, tem os armários, balcões. Euline Aluciane Móveis, de R$ 3.599,00 por R$ 3.159,19 à vista, ou R$ 3.433,90, em dez, de R$ 343,39. Se não for esse armário, que você está pesquisando, deixa para mim nos comentários, assim eu compartilho, tanto no próximo tour, como também na pesquisa online. Puff Baú Mesaflex Decorativa, de R$ 409,90, por R$ 359,10, ou em dez, de R$ 39,90. Gente, quatro cadeiras, ascoli, e mesa ripada em alumínio, pra cozinha, jardim, área de piscina, churrasqueira e muito mais. R$ 2.230,00 por R$ 1.709,91, ou em dez, de R$ 189,99. Jogo de copos, oito peças, são de vidro, de R$ 335,00, na Gear, R$ 39,90, gente, já com desconto. Kit para sobremesa, doze peças da Tramontina, de R$ 129,00, por R$ 89,90. Lembrando que aqui no canal, sempre compartilho vídeos na Magazine Luiza, e também mostra, além de imóveis, eletros, utilidades domésticas, panelas, TVs, fique ligadinho e nos acompanhe, assim você vai economizar. Jogo de toalhas de banho da Auer, 100% algodão, é o Prisma, quatro peças, R$ 149,00, por R$ 109,90. Duas toalhas de banho e duas de rosto. E pode parcelar em três, de R$ 36,00, e R$ 63,00. Lembrando que eu compartilho também lojas com cama, mesa e banho. Nos acompanhe para mais novidades. Cobertor casal Jolie Tex, R$ 159,99, já com desconto, ou em cinco, de R$ 32,00. Liquidificador mão de alto, turbo, power, com três velocidades, filtro, 500 watts. Hoje com desconto, de R$ 169,00, por R$ 140,65, ou em três, de R$ 48,33. Gente, um kit com seis xícaras grandes, de 240 ml, de lista preta, mais o suporte em MDF, R$ 109,00, por R$ 84,29. Aí eu encontrei no suporte vermelho, amarelo e verde. Fogão quatro bocas, Esmaltec, acendimento automático, Agatha Glass, R$ 1.230, com desconto à vista R$ 949,5, ou em oito, de R$ 124,88. Conhece alguém pesquisando fogão, ou outro produto? Compartilhe os nossos vídeos, assim você ajuda ele a economizar. Armário de cozinha Movemax, gente, é o Mara, com cinco peças, paneleiro aéreo, balcão, R$ 909,00, por R$ 629,10, ou parcelado em dez vezes, de R$ 69,90. Aparelho de jantar e chá, 20 peças, Bionox Ford, R$ 257,91, à vista, ou em seis, de R$ 49,98. Vem pratos rasos, fundos, de sobremesa, xícaras e pires. Jogo de panelas Continental Antiaderente de Alumínio, na cor cobre, vem em cinco peças, de R$ 499,00, por R$ 279,90, ou em seis, de R$ 46,65. Jogo com seis copos, caso ambiente, de R$ 380,00, de R$ 62,00, por R$ 44,10. Coberdron, edredão solteiro, de xerpa, lã de carneiro, de R$ 179,90, por R$ 151,11, ou em três, de R$ 55,97. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, todos os dias temos pesquisas de preços, e se gostar, já deixe seu like. E a você que é inscrito e deixa suas dicas, meu muito obrigado! Jogo de toalha de banho, gente, quatro peças, Atlântica, de R$ 99,20, por R$ 59,90. Jogo de toalha Santista Royal, quatro peças, 100% algodão, de R$ 65,90, e você pode parcelar também duas, de R$ 32,95. Painel para TV até 60 polegadas, cinco prateleiras, LED R$ 569,90, está com descontinho, saindo por R$ 488,71, ou você pode parcelar R$ 519,90 em 10, de R$ 51,99. Sofá de canto, cinco lugares, tem chais e puff. Gente, um veludo azul marinho, R$ 2.639, por R$ 2.339,10 à vista, ou R$ 2.599, em 10, de R$ 259,90. Jogo de panelas casa ambiente, revestimento cerâmico, 10 peças, R$ 407,55 à vista, ou em 9, de R$ 47,67. Encontrei também no site da Magazine Luiza, aparelho de jantar e chá de 20 peças, Biona e Cerâmica Dona, de R$ 199,90, por R$ 179,90, ou em 3, de R$ 59,97, em pratos rasos, fundos de sobremesa, xícaras e pires. Robó aspirador inteligente Mongeau, de R$ 1.299, por R$ 994,17, ou em 10, de R$ 106,90. Cozinha moduada Helena, nove peças, R$ 1.869,15, já com desconto, ou em 10, de R$ 219,90. Manta casal, R$ 79,90, mas hoje com desconto, saindo por R$ 54,90, 100% poliéster, da Jolitex. Box conjugado solteiro, espuma D28, com cama auxiliar, R$ 530,01 à vista, ou em 10, de R$ 56,99. Chapinha prancha de cabelo, profissional da Mongeau, titânio, gente, R$ 299,00, ou em duas, de R$ 149,50. Descisa no outro produto, deixa pra mim nos comentários, pra que eu compartilhe no próximo vídeo. Escova a secadora Britânia Soft, com duas velocidades, R$ 276,35, isso à vista, ou em seis, de R$ 47,48. Kit ferramentas, com maleta, R$ 129,00, peças, R$ 119,90, ou em duas, de R$ 59,95. Você que está pesquisando, e já me perguntou aqui nos comentários, lá no direct, que é no Instagram, Routinha de Tudo Um Pouco, sobre a Black Friday, gente. Vai acontecer em novembro, mas vamos pesquisar, anotar os preços, assim, a gente fica sabendo a melhor hora de comprar, a melhor loja, vamos ficar ligadinho, pesquisando, e sempre anotando. Fica aí a dica. Rostadeira elétrica, fio de nylon, 1.500 watts, tramontina, R$ 230,81 à vista, ou em cinco, de R$ 51,29. Aparador de pelos Mondial, 10 em 1, com acessórios, R$ 199,90, por R$ 155,10 à vista, ou R$ 159,90, em três, de R$ 53,30. Cooktop, uma boca, Britânia, indução, vitrocerâmico, de R$ 499,00, por R$ 284,99, ou em duas, de R$ 150,00. Furadeira e parafusadeira, bateria, de bancada, é da Britânia, gente, com maleta, R$ 299,99 à vista, ou em seis, de R$ 50,00. Parafusadeira Mondial, 12 peças, de R$ 126,00, por R$ 79,90. Você conhece alguém, pesquisando preços, compartilha os nossos vídeos, assim você ajuda ele a economizar, conhecendo o nosso canal. E desde já agradeço, pela participação, pelas dicas, meu muito obrigado. E é isso que eu pude mostrar para vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, inscreva-se para nos acompanhar. Por aqui eu compartilho todos os dias, tour na Magazine, em outras lojas, supermercados, compare preços e economize. E se você quiser receber as notificações, ative o sininho. Gostou? Deixe aí seu like, assim entendemos que vocês gostaram, compartilhamos mais. Meu muito obrigado e até a próxima pesquisa!